A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Andando durante o dia e se escondendo à noite. Fazendo barricadas dentro de edifícios seguros. Outros formaram grupos de vigilantes. Ou se tornaram caçadores. Espadachins que rastreavam e matavam os infectados. Distribuição Sony Pictures Entertainment Nós tivemos sorte quando conseguimos achar um refúgio. Um lugar com um pouco de comida e abrigo. Onde podíamos sobreviver até que pudéssemos ser salvos. Mas como nosso local não sendo mais seguro. E as chances de salvamento se tornando cada vez mais remotas. Nossas opções estavam se esgotando. Éramos nós na escuridão mortal. Escuridão mortal Éramos nós na escuridão mortal. Éramos nós na escuridão mortal. Éramos nós na escuridão mortal. Éramos nós na escuridões. Levem esse menino para um lugar seguro. Não estamos aqui para decidir quem está certo ou errado, e sim para decidir quem vive e quem morre. Por favor, evacue no prédio. A evacuação é obrigatória. Código preto. Evacuação obrigatória. Gerador de emergência ativado. Cuidado. Tudo bem? Me dá a sua mão. Tá bom. Apague essa porcaria. Vamos sentir o cheiro. Há um tempo. Não tem ninguém por perto. O que está fazendo? Está no computador, Dylan. Vamos ouvir essa porcaria durante meses. Todo prédio que tem sobreviventes tem isso. Não acha que pode ter algum lugar seguro por aí? Não. Onde foi que você conseguiu isso? Ficaria surpresa com o que a gente pode achar nos consultórios médicos. Se procurar, bem. Vamos achar um lugar seguro para dormir. E sair daqui ao amanhecer. E sair daqui ao amanhecer. Ficaria es Clarão. E ir para lá. Não, não, não. Está tudo bem. Calma, está tudo bem. Não, não está. Nunca vai ficar bem. Ou como era. Estamos nisso juntos, certo? Claro que estamos. Agora me escuta bem. As coisas podem nunca ser as mesmas de novo. Mas vão melhorar, tá? Está bom? Você dormiu quase seis horas. E o que tem isso? Nós precisamos ir andando. O gerador está pifando e... a comida acabou. Nós precisamos sair daqui. Vem. Vamos embora. Base aqui, unidade doze, câmbio. Base aqui, unidade doze, estão ouvindo? Unidade doze, pode falar. Estamos perto de um complexo médico. Vamos completar a varredura ao amanhecer. Eu te mantenho informado. Entendido. Fico aguardando informações. Câmbio. Desligo. 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 Vamos lá. Vamos pegar remédios. Só isso. São só vocês dois? Aham. Eu era uma aluna interna daqui antes da quarentena. A maior parte dos remédios foi roubada há meses. Não conhecemos essas pessoas, Dorothy. Desculpem. Nós não vemos outras pessoas há três semanas. Nem nós. É bem seguro aqui. Por enquanto. Charlotte! Eu estou bem, Amélia. Calma. Desculpa. Precisamos cuidar da Charlotte. Para que lado? Na farmácia. No corredor. Precisamos chegar prédio por prédio. Meninas, matem qualquer coisa que pareça infectada. Sim, senhor. E quanto ao vírus? Se forem durões, levaremos conosco. Tchau, tchau. E agora? A maioria dos corredores e escadarias está bloqueada. Vamos ter que achar outro caminho para a farmácia. Venham, vamos andando. Esse lugar é tão grande. Temos que andar muito para chegar a qualquer lugar aqui. Nem sabemos se vamos achar remédios quando chegarmos lá. Talvez seja melhor voltar por onde nós viemos e dar o fora desse lugar. Não, isso seria suicídio. Não podemos ficar andando na escuridão, não mais. E só faltam quatro horas para amanhecer. Sou alérgico às segundas-feiras. Nós precisamos ir até o porão. Tem uma porta de segurança que é a única saída segura. Mas o gerador está pifando. Sem energia. Nós não podemos abri-la. Como assim a única saída segura? Sabemos que as portas de segurança estão bloqueadas. Foi onde deixamos nossa backup. Se chegarmos até ela, então poderemos ir para um dos acampamentos. Acampamentos? Espera aí. Por que vocês não fizeram isso ainda? Porque tinha comida aqui. Estava quente e seco. Nós temos corrido durante semanas. Precisávamos descansar. Tá, tudo bem. O que acontece se... O gerador pifar antes de chegarmos ao porão? Aí a porta de segurança não abrirá. E ficaremos presos. Dorothy e eu íamos para lá quando encontramos vocês. São bem-vindos a virem com a gente. Obrigado. Dagan, aquela área é sua. Barredura completa. Não estou falando isso. Estou falando que não acredito que tem alguém lá fora que vai nos ajudar. Como pode ter certeza? Tem pessoas, caçadores, ex-militares treinados para matar. Lenda urbana. Não devia acreditar nas porcarias que escuta no rádio. Acho que se tivesse alguém lá fora, já teria vindo nos salvar. É por isso que continuamos rezando. Não, é por isso que você continua rezando. Cadê sua fé, Amélia? Olha, eu sou uma realista. Somos nós que vamos nos manter vivos. Abandonem a esperança a todos que entrarem aqui. Que droga. Aqui era a entrada para a capela. Isso é arrepiante. Jesus. Amélia. O que foi? Algum problema? Olha aquilo. Aquilo me assusta. É que nós não... Para, Dagan. O fato de usarmos o nome do Senhor em vão não significa porcaria nenhuma. Somos só nós e eles. Nada e ninguém mais. Falando do diabo. O que é isso? Ah, são pequenos ajudantes. Para acabar com a dor. E tudo mais que vem com ela. Exatamente. Acha que a gente vai conseguir sair daqui? Vamos. Coragem, pessoal. Vamos chegar até aquela porta de segurança. Todos nós juntos. Ainda que isso nos mate. Cara, você está me assustando. Vê se cala a boca e me segue, tá bom? Aquele cheiro está piorando. Oh, meu Deus. Venham, rápido. Continue andando. Que cheiro horrível. Amélia? Amélia? Não toque em nada. Estão todos bem? Sim, e você, Rick? Sim, e você? Sim, e você? O que é isso? Deus perdoa a todos. Dagar, cheque aquela área. Faça uma varredura completa. Entendeu? Tchau. 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 Aqui é Cross, está me ouvindo, repito. Aqui é o comando, está me ouvindo? Tem um sobrevivente aqui. Tem um sobrevivente aqui. Você tem sobreviventes? Repetindo, você tem sobreviventes. Ei, Dagger, se estiver me ouvindo, saiam da Zona 7 ao amanhecer. Repetindo, saiam da Zona 7 ao amanhecer. Moça, moça, está tudo bem? Está sozinha aí? O que é isso? Passado! Cadê o Morgan e o Rick? Mandaram a gente esperar aqui. Sei lá. O mundo já tava tão caótico antes do vírus atacar. Agora temos essas coisas à solta. Quem sabe o que virá depois? Eu lembro que quando eu era pequena, eu sempre ficava com medo à noite. E aí eu me escondia no quarto dos meus pais. E eu comecei a me dar conta que só porque eles eram adultos, não significava que podiam me proteger de monstros, demônios ou tanto faz. Não são monstros ou demônios. Só estão doentes. Aí, depois de contaminado pelo vírus, um dos infectados pegou meu pai. Agora eu sei que ninguém pode me proteger. E aí, vem cá. Protegeríamos uma a outra, tá bom? E aí, vem cá. 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 Nós somos uma equipe agora, né? Eu acho. Você acha? A Dorothy e eu, estávamos indo bem. Nós sobrevivemos confiando um no outro. Mas desde que vocês apareceram, parece que as coisas... tem mais uma chance de vocês serem pegos, não é? Eu saquei. Relaxa, parceiro. Todo mundo quer continuar respirando tanto quanto você. O que eu quero é simples. Achar um acampamento seguro. E qual é o seu plano? Eu não tenho plano. Já imaginava. Mas não significa que vamos poder andar por aí em segurança a qualquer hora. Se for o caso. Assim que descobrirem como se livrar dessas coisas. Outro ótimo pensamento. Não perca a fé, Dorothy. Estas criaturas também estão sujeitas às leis da natureza. Nós matamos muitas delas para saber disso. É, elas são como você e eu. É, exceto... elas querem sangue. E até que consigam, são loucas máquinas assassinas. Sabe, eu trouxe as primeiras vítimas para cá. Quando os ataques começaram. Que coisa. E... alguns dos feridos... estavam imunes e... outros simplesmente... mudaram. mudaram totalmente. E todo mundo pensa que... eles são vampiros. Mas não são. São mutantes. Talvez sejam. Mas em que mito isso se baseia? Ser escravo do sangue e da carne? Tudo o que você faz, cara... tudo o que você pensa... é em... conseguir mais... sangue. Não tem vontade própria. Nem sentimentos. Caramba. Eu acho que só querem se alimentar. tem que atingir. Não tem vontade própria. Vem. é... ah... Vem. Vem. Me ajuda com isso. Tá bom. Dizem que não são vampiros? Essa cadela parece um. É, mas ela ainda é uma mutante. Vamos. Vem. Por que demoraram? Péssimas notícias. Tem alguns dos nossos amiguinhos desse lado. E eles sabem que nós estamos aqui. Vem, vamos andando. Certo. Vamos andando agora. Então, você viu um? Pode-se dizer que sim. Como ela estava? Estão ficando fracos? O que foi? Tá tudo bem. Os remédios estão agindo. Ele tá chapado. Tem uma lanchonete lá na frente. Talvez a gente ache comida antes de ir pro próximo nível. Todo mundo tá faminto. A gente tem que manter nossas forças. E se tiver uma daquelas coisas ali? Cuidaremos dela. E se tiver mais de uma? Então, mataremos todas. Vem. Vamos indo. Vem. Vem conto. Vem. 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 Há quanto tempo essa comida está aqui? Pode estar há meses. A primeira coisa que sempre fazemos é procurar por comida. O problema é que é sempre porcaria. Vamos comer e pronto. E vamos agradecer. É, mas ninguém mais poderia comer isso. É uma pena que a gente não possa ficar aqui. Vai amanhecer em três horas. Nós podemos levar esse tempo só para chegar ao próximo nível. O mais difícil vai ser achar as escadarias que não estejam bloqueadas ou totalmente lacradas. Era seguro onde estávamos, mas não tinha mais comida e estávamos ficando sem energia. E nós teríamos morrido se ficássemos onde estávamos. Tudo que precisamos lembrar é que podemos controlar nosso próprio comportamento. Assim podemos lidar com qualquer outra surpresa. Morgan. Não, Dorothy. Eu estou dizendo a verdade. Eu estou dizendo toda a verdade. Podíamos arriscar. Quebrar uma janela que dá para fora. Bom, veríamos eles chegando. É. Tá bom. Então me responde. O que você acha? Duas horas atrás você nem queria sair daquele lugar. Nós só precisamos chegar às portas de segurança. É tão simples. Pergunta para ele. O que você acha, Rick? Tanto faz. Tá sangrando? Tá. É só um cortezinho. Eu devo ter machucado quando caí lá no banheiro. Que é, é só um arranhão. Relaxem. Eu não estou infectado nem nada. Mas está sangrando. Qualquer quantidade de sangue pode atraí-los. Sabe disso. Não importa se está chapado ou não. Idiota. É um corte profundo, garoto. É um corte profundo, garoto. salve, garoto. Ai, eu não gosto. Ali é a sala de exames. Pode ter alguns remédios lá. Tudo bem. Vamos. Eu vou entrar com ele. Tomem cuidado se ouvirem alguma coisa dos níveis mais baixos, tá? Vamos. Não se sente muito perto de mim. Eu tô pensando agora. Sobre o quê? A mesma coisa que sempre penso. O que nós vamos fazer? E se formos os únicos que sobraram? Sabe o que significa? O quê? Significa que somos os monstros agora. Este mundo não é mais nosso. Muito bem. Podemos ir. Ah, e eu achei um pouco de penicilina pra aquela tosse. Legal. O que é aquilo? Me ajudem. Pra trás. Devagar. Pra trás. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Qual a situação? Recebemos um relatório dizendo que pode haver sobreviventes não infectados. Que tipo de relatório? Como assim relatório? Coronel, nós temos e tivemos equipes na área. Não são equipes nossas. Não, senhor, não são. São grupos agindo sozinhos. Eles se chamam de caçadores. Nós temos dado apoio e coordenação para eles. A informação mais recente é que temos um grupo de caçadores no setor 7. Estão dizendo que terão aquela área liberada ao mês. O setor 7 é ao amanhecer. É uma das piores áreas. Com o devido respeito, senhor Cross. Nós fazemos coisas um pouco diferentes de vocês do Departamento de Estado. Olha. Vão liberar a área interna do abrigo ao amanhecer. Correto? Sim. Você sabe nosso objetivo? Quero esterilizar a área. Normalmente concordaria com o senhor, mas nós perdemos contato com nosso grupo em terra. Então, não podemos checar se eles sairão de lá há tempo. Cadê nossas aeronaves? Os jatos estão no chão, senhor. Por que não estão no ar? Esperando a aprovação final, senhor. Nós vamos esterilizar a área. Coronel? Se alguns de seus caçadores estiverem no chão, se souber deles, diga para saírem de lá. É uma ótima ideia. Eu devia ter pensado nisso. Sr. Cross, eu estou no comando. E, pelo que eu sei, eu não planejo me aposentar logo. Então, a menos que o Departamento de Estado esteja disposto a assumir uma operação militar, eu sugiro que faça exatamente o que eu digo quando eu disser. Aqueles aviões estão prontos para decolar? Sim, senhor. Não, 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 não. Não, 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 não. O que é aquilo? Eu vou checar. Cuidado, Rick. Isso teria sido engraçado se não fosse assustador. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Onde nós estamos? Não podemos voltar por ali. A Dorothy disse que todos esses corredores levam ao mesmo lugar. Se eles conseguiram, nós vamos conseguir. Estão por toda parte. Vamos, Rick. Morgan é um cara durão. Morgan é um cara durão. Morgan é um cara durão. Tenho certeza que conseguiram. Temos que continuar. Vamos. Temos que chegar à porta de segurança. Vamos. 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 Tchau, tchau. Estão todos bem? Tudo bem. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 Eu não vou usar de... só de... ... só de... Para para a porta, para a costura Ai, não gostou de gostar Aí fecha a sala aí É tropa Tá foda, é o tropa Caralho, a mulher passou dor lá pra vida aí, calar Cuidado, meu Fazer um cara bem aí, ó Cuidado com o cara que tá bem, meu Caralho, derrubei um ainda, mano Porra Galera, lembrando, galera Tô gravando pelo celular Ah Tá foda Tá foda Double kill. . 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 A gente não fica bom, não. É, galera, já vai deixando o like aí pra ajudar, galera, fortalecer o canal, certo? Bora lá, mais um grupo aí, galera, ó, pra ser derrotado de novo, galera, você vai ver. Mano, nós é ruim, mano. Mano, esse jogo é viciante, a gente vai jogando, jogando, perdendo e querendo ganhar. Cada vez que a gente vai perdendo, a gente quer ganhar. E assim a gente vai jogando mais, jogando mais. Comecei a jogar ele esses dias, galera, e já tô viciado e só perdendo, galera. Não dá nem pra acreditar, hein? Cara, perdendo e viciando. Vamos lá pra mais uma derrota. First double kill. Caralho! Mano, mais uma derrota pra conta, mano. É, tropa, nós é ruim mesmo, viu? Tem jeito não, mano. Pegar a fama da agora. Vamos lá. Ficar aqui escondidinho, galera, pra ver. Quando um aparecer, o metobomba. Cadê? Cadê os fios? Os fdp? Os fdp? Cadê eles? Mano do céu. Aí vem essa sombra chata aí, mano. Caramba, mano. Só pode tá parecendo um hacker, mano. Porque a gente só me deu uma, mano. Derrubou? Caramba, mano. Não dá nem pra acreditar, mano. Pegar uma arminha diferente aqui. Mano do céu. Mas... Eu... 1º blood Mano do céu, já vem uma sombra achada de novo Cadê mano, escandango? Cadê mano, escandango? Cadê mano, escandango? Vamos lá, escandango? Cadê mano, escandango? Caralho, mano Ah, não, mano Meu Deus, mano Mas não é ruim, não Mas é péssimo, mano Mas é péssimo, mano Galera, estou atrapalhando aí, né, galera Galera, galera Eles vão matar agora, galera Eles estão esperando eu sair, galera Porra, mano Ah, não, mano Que foda, mano Mano, mano Aí não, mano Aí é só perdição mesmo, galera Ficou só um cara aí pra tentar salvar a gente até agora Meu Deus, mano Aí não, mano É, tropa Meu celular tá bugando aqui, galera Vai ficar só esse pedacinho aí da live mesmo Certo, galera Tchau, tchau, tchau